Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia em Ciência Superior, Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Sra. Administradora do Público, Sra. Diretora Nossa Anfitriã, Sra. Presidente do Conselho Nacional da Juventude e Sra. Diretor do Jornal Público, Srs. Mecenas, caríssimos colegas, alunos, alunos, colegas. Mas que dia bom o de hoje. Eu estava a pensar isso, vim junto ao Rio para fazer algum exercício e vim a pensar como tinha sido um dia quase perfeito. Tinha começado manhãzinha com o encontro com estudantes, do básico, a propósito dos 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança. Depois, tive a oportunidade de regressar à minha escola para um encontro com colegas, ex-colegas, futuros colegas, na mesma faculdade, na universidade, que é sempre a casa onde nos sentimos melhor. Um fim de tarde, espetacular aqui, no local indicado, com uma iniciativa que só mesmo o público poderia ter tido. embora bem acompanhado de outros parceiros. Ainda me falta um encontro com editores à noite, portanto, é um dia perfeito, praticamente perfeito. Porquê é que este momento é o momento, se sente exprimor para os demais, o momento do dia? Porque aqui temos uma convergência virtuosa de várias apostas. Primeira aposta na sociedade civil. Passamos a vida a ouvir falar na sociedade civil. A sociedade civil é tudo o que não é poder político, tudo o que não é poderes públicos, é a sociedade civil. Mas a quem é a sociedade civil? O público? Expressão qualificada da sociedade civil. Relativamente ao qual eu guardo as melhores recordações da experiência do público nas escolas. Não sei se um dia é possível, se ou outra forma, reviver algo a pensar, também no básico e no secundário. Bom, o público tomou a iniciativa, e aqui há um mérito, o Mano Carvalho, essencial. Ele é de uma teimosia fininha. Quais obstinação certeira, o público decidiu lançar-se nesta iniciativa, que é uma iniciativa de uma abrangência, de uma visão, de uma perspectiva de futuro, mas que tem uma responsabilidade, que é assumir o compromisso de ficar praticamente eterno, tanto quanto as grandes instituições são eternas. de se projetar no tempo. Mas é um reforço da sociedade civil também pelo mecenato. Nós somos um país estranho quanto a mecenato. Temos de muito bom, depois de repente temos quebras, temos as crises que desmotivam, temos o isolamento, algum egoísmo que se para, e o nosso mecenato é muito assimétrico. Aqui temos um exemplo, de que o mecenato tem um papel fundamental, no reforço da sociedade civil, no reforço da sociedade portuguesa. Eu queria saudar e agradecer aos nove mecenas, que espero que para o Mano sejam mais, os mesmos, e ainda outros. porque é preciso alguma coragem, é preciso alguma coragem para dar este passo. Porque a ideia é óbvia, mas uma coisa é a ideia ser óbvia, outra coisa é apostar-se numa ideia óbvia. Muitas vezes tem perdido a ocasião de apostar numa ideia que é óbvia no sentido que é certeira em todas as suas dimensões. Depois, a aposta no conhecimento, que é ao mesmo tempo a aposta na educação, na ciência, na tecnologia, na inovação, mas uma aposta nos valores. Não há conhecimento sem valores. Não há conhecimento neutral. Nem que mais não seja para saber o que se faz com o conhecimento, e com o conhecimento e ao serviço de quem. Para quê? E é uma aposta no conhecimento, nesse sentido amplo. Também envolve os valores. Uma aposta nas universidades. O conhecimento não se reduz às universidades, mas as universidades são uma componente essencial da aposta no conhecimento. No sentido mais vasto também das universidades. Eu, naturalmente, sou um académico e um universitário. como ao Sr. Ministro, como ao Sr. Presidente, como são vários dos aqui presentes. E somos para toda a vida. Mas não é por atavismo, é porque há uma responsabilidade e um protagonismo essencial da universidade. Daqueles que por lá passam, daqueles que lá estão, daqueles que lá estiveram, daqueles que lá estarão, daqueles que estão a sair, daqueles que estão a entrar. Ora, a mudança na sociedade portuguesa, aquela mudança que está a ocorrer, embora há ritmos diferentes, e nós estamos agora no ritmo da excelência, pois há outros ritmos que não conseguem acompanhar esta excelência. Faz-se por estas apostas. Sociedade civil, conhecimento, no sentido mais amplo, incluindo os valores, universidades. pois há aposta na juventude. É evidente que as universidades e o conhecimento em geral hoje são cada vez mais vastos e transversais. Mesmo a universidade já não é aquilo que era quando eu entrei na universidade, em termos etários. Porque a formação é constante ao longo da vida. Não acaba num certo momento da nossa vida. e por isso eu tive ainda a experiência e durante muito tempo de ver gerações diversas a partilharem conhecimento variado na universidade e fora dela. E a renovarem-se, e a regressarem, e a atualizarem-se, e a partirem, e a chegar, e a voltarem, e a partir, e a chegar. Mas a juventude temos de convir. Sobretudo para este desafio do público, tem uma virtualidade adicional. E a juventude ligada à universidade, ou finalista nas universidades. Faça ponte entre estas várias realidades. E oferece perspectivas de futuro. Isso faz toda a diferença. Porque essa juventude vai ter mais futuro do que nós temos. no outro dia, quando se tratou de saber o que fazer numa intervenção que fui sujeito, os médicos apareceram e deram-me duas escolhas. E uma escolha tinha a grande vantagem de durar para 30, 40 anos. E outra, 15, 20 anos. Eu escolhi a de 15, 20 anos. Porque ainda podia ser recauchotada e prolongada para mais. porque eu disse, eu sou muito modesto e humilde. Não me estou a ver com 105 anos. Mas estou a ver-me com 80 e tal, 90 anos. Os jovens que são destinatários e participantes integrantes desta iniciativa, esses, obviamente, estarão para durar longuíssimas décadas e protagonizar longuíssimas décadas. mas depois, além de tudo isto, trata-se de uma aposta na liberdade de expressão. Isso é muito importante. Porque podia ser tudo o resto, mas começou por aí e não direi que acaba aí, mas também passa por aí. E nós temos hoje em Portugal um problema sério, que não é o problema da censura da ditadura, não é o problema que conhecemos os mais velhinhos uns tempos atrás. É o problema da debilidade na comunicação social, desde logo a debilidade económica ou financeira, que é um problema de sustentabilidade, que é essenciado para o futuro da nossa democracia. Eu, semana sim, semana não, mas certamente uma vez por mês, recebo notícia por comunicado de comissões de trabalhadores, de conselhos de redação, por contactos individuais, recebo notícia do agravamento da crise económica e financeira em vários setores da comunicação social portuguesa, local, regional, nacional, e em particular na impressa, na impressa escrita, se quiser. Isto é muito preocupante. Não é pelo facto de uma parte da minha vida ter sido vivida lá, conhecer por dentro aquilo que está a acontecer ou pode estar a acontecer, que eu fico preocupado. Não é uma guerra pessoal, é um combate, uma causa institucional e nacional. É que o desaparecerem um a um órgãos de comunicação social, a nível local como regional, como nacional, na rádio como na imprensa. O passar é ter vidas altamente complexas em termos económicos e financeiros nessas áreas como na televisão. Isso significa uma incerteza, uma fragilidade que atinge a própria informação. Ninguém se sente seguro, estável para trabalhar com perspetivas de médio e longo prazo na informação vivendo o sufoco da sobrevivência no dia a dia. Ninguém. Ninguém. Eu coloco-me na posição dos profissionais, coloco-me na posição das instituições que estão a viver o dia a dia. Não podem planear iniciativas de médio ou longo prazo? E este panorama que não encontro a este ritmo que é muito recente noutras sociedades democráticas, nomeadamente europeias, contra outros problemas que são similares, mas não com esta expressão. Tudo isto me preocupa porque estamos a reforçar a democracia por outras vias. Estamos a construir a democracia todos os dias na ciência, na tecnologia, na inovação, no digital, no avanço para novos domínios económicos e financeiros e de repente encontramos um esteio fundamental da democracia fragilizado e que atravessa todas as outras realidades. Portanto, este projeto é um projeto que é também uma aposta na democracia. Uma aposta na democracia. O público decidiu apostar no reforço da democracia portuguesa. Não apenas sendo o que é e querendo ser ainda mais, não apenas no domínio do conhecimento, da ciência, da partilha, neste caso, com universitários, recém-universitários, ou recém-saídos da universidade, ou quais a sair, mas porque têm a noção de que é preciso que alguém faça qualquer coisa. Não bastam os apelos. E isto que o público faz, que algumas outras sociedades muito avançadas tinham feito de parecido, embora não tão inovador. Estou a pensar no Canadá, por exemplo. era preciso que alguém fizesse em Portugal, para não termos de nos encontrar, e lá tenho eu, daqui uma semana ou semana e meia, os prêmios da Gazeta, num muro de lamentações, a dizer, lá passou mais um ano e temos mais umas situações críticas na comunicação social, a somar às do ano anterior, e dos dois anos anteriores, três anos anteriores. aqui com a vantagem que é chamar à participação cívica aqueles que de alguma maneira são privilegiados, puderam ter uma formação universitária qualificada. Felizmente, como chamou a atenção o Sr. Ministro, já não é o serem privilegiados como no tempo, que era o meu e um pouco do Sr. Ministro, que é mais novo, em que éramos uma minoria das minorias a chegar à universidade. e era uma ultra-minoria a sair da universidade. Já não é assim. Mas ainda somos privilegiados aqueles que temos e são privilegiados os que têm essa formação superior. E também aqui há um apelo ao seu papel. Não é apenas serem beneficiários das assinaturas, é tirarem proveito das assinaturas. é multiplicarem este projeto, é fazerem-nos chegar mais longe. Também na qualidade da informação, na quantidade e na qualidade da informação. e o futuro de Portugal está largamente também aí nas vossas mãos. É formidável que sejam ótimos cientistas e ótimos investigadores e ótimos profissionais e ótimos formadores e ótimos inovadores. Mas não se esqueçam de que é tão importante quanto isso garantir certos valores básicos e certas vivências básicas com uma qualidade da informação para se poder viver em democracia. Porque há sociedades que têm níveis científicos e tecnológicos verdadeiramente exponenciais, mas que não são democráticas, não são democracias e convivem com isso. Pelo menos uma parte dessa sociedade, outra parte não convive. nós queremos as duas realidades que são na nossa perspectiva inseparáveis. A democracia faz-se da inovação, no conhecimento, da ciência, na tecnologia, na mudança, na transformação, mas na vivência democrática. Porque senão passa a ser uma tecnocracia altamente sofisticada, mas não democrática. e Portugal tem conseguido fazer esse equilíbrio. E para conseguirmos que esse equilíbrio seja garantido no futuro, é fundamental que este projeto tenha êxito. Termino por onde comecei, agradecendo ao público. Claro que quando eu falo da teimosia do Manuel Carvai, também saúdo a teimosia do apoio da administração. Ele sozinho não teria feito isso. Mas agradecendo, porque já há um exemplo a apresentar na cerimónia da entrega dos prémios de gazeta. Dizer, olha, do ano passado para este ano, além de várias lamentações e de vários projetos que se espera que tenham curso na nova legislatura, há uma coisa que, na dúvida, o público já lançou. E que alguns mecenas apoiaram. e que as universidades apoiaram. E que os recém formados universitários vão protagonizar. Estamos a começar a mudar. E, portanto, deixem-se lamentações, vamos ver qual é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto projeto. Porque isto pode ser uma bola de neve. E tem de ser uma bola de neve no sentido de um projeto que se multiplica, que cresce e que valoriza a democracia portuguesa. Muito obrigado ao público, muito obrigado a todos os que permitem este passo certeiro, adequado, pela democracia em Portugal. Obrigado. Obrigado.